Bem-vindo ao CrioVlog, deixe o curtir e se inscreva aqui no canal Salve galera! Então rapaziada, esse videozão aqui é pra mostrar aí como é que tá a bicicleta Depois de dois meses de uso Eu tô usando praticamente todo dia e vou pro trabalho Dá mais ou menos 6km pra ir e 6km pra voltar 6km e meio mais ou menos Nesse período já fiz alguns pedal de 10 e 12km Mas tudo em asfalto Trajeto urbano e cidade Que é o que mais eu vou usar Também quero falar um pouquinho aí sobre os pilhão Se ele é bom, se não é bom, se eu recomendo ou não E alguns acessórios aí que eu comprei também pra poder melhorar a pedalagem Eu não sou nenhum praticante profissional Nem amador Sou um pedalante Haha! Sou um pedalante Tô brincando tá galera? Sou um pedalante urbano Eu uso a bicicleta só pra passear Ainda não fiz pedais mais longos Quero ver se eu consigo fazer um pedal aí mais comprido De 30, 50km Mas tudo em asfalto Não tenho muita vontade aí de pegar trilha Até porque não é meu ritmo E nem o meu estilo Gosto mais de pedalar na cidade Pedalar em estradas mais longas E fazer esse pedal pra curtir paisagem Beleza? Então deixa eu mostrar pra vocês agora Como é que tá a bicicleta Se ela aguentou ou não esses dois meses direto E o que aconteceu com ela ou não Aconteceu algumas coisas E eu quero mostrar pra vocês Beleza? Então galera Falando aí sobre a bicicleta Ela aguentou em termos Que nem eu falei no primeiro vídeo Ela é um Ela é uma bicicleta Quadro 19 Com aro 29 Esses pneus Pra estrada E o que aconteceu com ela? A princípio ela veio com a trava De suspensão Estragada Não tava funcionando No caso aqui ela tem a trava remota E ela não tava funcionando Acionei a garantia A garantia Cobriu Mandaram uma suspensão nova Pra poder fazer a troca E assim ó O que que Eu vejo dessa bicicleta? Ela é uma bicicleta só urbana Com tudo que já aconteceu comigo aí Aqui o pedal Eu ainda tô pra confirmar Mas eu não sei se eu vou acionar a garantia Até porque mais pra frente Eu acho que eu quero trocar Esse movimento central Ele tá estralando Só que ele não estrala com frequência Em determinados tempos aí Que tu tá pedalando Ele dá uma estralada Então É complicado Obrigado Outra coisa Sobre as marchas Cara Não tem quem consiga regular essas marchas aqui Tu regula ela No primeiro dia Ela fica mais ou menos Meia boca Mas não tem como fazer ela subir E descer É... Certinho Uma por uma Tu sempre vai ter que... Ela sempre pula a marcha Tu passa duas pra cima Duas pra baixo Ela não desce E quando tu dá uma forçada Aí ela pula Talvez Pode ser problema No passador Lá em cima É... Mas eu não tenho como fazer essa troca agora Pra poder fazer os testes Até porque É um dos equipamentos Que eu já falei no primeiro vídeo Que mais pra frente Eu quero trocar Quero trocar esses passadores Saiguan Aqui Esses passadores Saiguan Por Shimano E... É isso ai É... Sobre os pneus Recomendo Esses pneus aqui Pra quem usa só Em estradas De asfalto Pra quem anda só dentro da cidade Pra quem vai trabalhar e volta Porque quem pega aí Terra E quem pega Terra é batida ainda Até que vai Mas pra quem pega Estrada de Paralelepípedo Ele é muito liso Eu já levei alguns escorregões Porque eu pego um pedaço ai De pelo menos 100 metros E eu já fui na chuva E já voltei na chuva com eles Então... É... Esses pneus aqui Eles... Eles escorregam bastante É um pneu muito bom É um pneu rápido Não é muito confortável Mas é um pneu rápido E... Então... Pra quem quer Fazer uns pedalzinhos Assim... Pra estradas de terra Um pouco mais... Mais longe É... Aconselho pegar um pneu Que seja... Misto Que eles tenham os cravos Um pouco mais baixo Que é mais pra frente É isso que eu vou fazer Vou abandonar Esses pneus aqui E vou pegar um par Que tenha os cravos Um pouco menor Até porque Como eu pego mais Durante a semana Praticamente Semana inteira Eu pego estrada de... Estrada de asfalto Só final de semana ai Um dia ou outro Eu vou pegar Pra fazer uns pedais mais longo Então... E sobre os acessórios É... Os acessórios que eu coloquei aqui No caso... Eu fui obrigado A colocar um paralama Porque... Tu se suja muito E como eu trabalho De social Mas não vou de social Mas a minha roupa vai dentro É... Da mochila Então... Eu saí de casa Não tava chovendo Mas na metade do caminho Eu acabei pegando chuva Então... Senti a necessidade De comprar ai um paralama Pra colocar na bicicleta Eu comprei o dianteiro E o traseiro O dianteiro ainda não coloquei Por causa disso aqui ó Por causa desse... Dessa presilha Eu preciso tirar daqui Pra poder colocar Eu tentei colocar Mas ele escapa Ele escapa e... Porque é um ferrinho Que vai aqui e passa um parafuso Ele não vai aqui por dentro É um ferro Uma chapinha Que tu parafusa Então ela escapa pra baixo E solta Então no meio da caminha ai Já tive que tirar duas vezes Por causa disso Então eu tenho que passar por outro lugar Esse... É... Os conduites do... Do freio hidráulico É... Outro acessório que eu coloquei Que é mais pra prevenir... Que era pra prevenir a pintura Como a bicicleta vai ser trocada É... O quadro vai ser trocado Então... Eu vou ter que fazer no outro também Eu coloquei esse adesivo aqui Tipo fibra de carbono Eu tinha aqui em casa um pedaço Porque a corrente ela esbarra aqui E... Suja Não só suja como arranha também Por causa da... Da areia Da sujeira Que bate aqui Então eu coloquei pra poder dar essa prevenida Eu não achei aquela... Aquela proteçãozinha Que é tipo um... Um velcro Que vai aqui Mas assim que eu achar eu vou trocar Eu acho melhor É... Outro acessório Que foi... Muito top Foi essa capa de banco Só esse banco aqui A minha bunda doia demais Pra fazer esse pedalzinho mais curto Depois que eu comprei essa capa de banco Cara... Animal Totalmente confortável Tu consegue fazer um pedal um pouco mais... Mais longe com ele Sem doer a bunda Não é que nem um bretel Não é que nem uma... Uma bermuda de... De pedalada Porém... Ele ajuda muito Só que ele tem esse problema Que ele... Que ele corre Mas a parte principal Onde tu apoia Aqui atrás É... Ela... Ela protege bastante Aí o videozinho Gravado depois Mais duas coisas que eu adicionei Foi... Uma buzininha E como tive que comprar uma lanterna um pouco mais forte Como eu não tenho... Não tenho suporte Tive que dar um... Fazer aquela adequação básica Porque essa aqui é muito fraquinha Olha a diferença Aí tu liga essa outra aqui ó... Bem mais forte Aí ó... Esse é outro acessório que eu comprei Eu comprei duas capas de mochila Essa verde e uma azul Que... Depois eu mostro Ó... Cheguei do trabalho Mochila tá sequinha Melhor investimento que eu fiz Muito bom pra dia de chuva Aí outro... Que eu fiz deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu virar Aí ó... Capacetado Comprei um capacete também Com proteção Aí ó... Vários acessórios Já comprada pra bike E aproveitando Olha só o estado Ali... Peguei uma tremenda lima chuva E tá frio gente Frio, frio Tá... ó... Molhado Valeu É... Outra coisa que eu comprei Foi aqui ó... Comprei essa... Essa cera... Pra corrente Essa aqui é premium Muito boa Muito boa mesmo É... Acho que é uma das partes mais... As partes principais pra você comprar e... Pra cuidar da bicicleta Comprei aí uma cera de boa qualidade Pra poder cuidar da corrente E manter ela sempre lubrificada Ah... E sobre o... Aqui ó... O paralama dianteiro Ó... Essa chapinha aqui ó... Ela entortou Porque ela fica bem aqui ó... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui de lado Ó... Aí ele corre e cai Então isso aqui ele solta e fica... Ou ele sobe aqui Conforme ele vai batendo Porque como é de plástico Então ele trabalha E nisso que trabalha Ele vai descendo Então... Eu preciso tirar ali E fazer de uma maneira Que fique... Melhor preso Ah... E falar um pouquinho Sobre os freios hidráulicos Cara... A melhor coisa Numa bicicleta Que até hoje... Eu já utilizei Foi... Freio hidráulico Totalmente seguro A frenagem É animal Cara... Muito seguro Eu sou um pouco mais pesado Então... Ah... Já precisei De dar várias seguradas Em cima E segurou Freou Travou Não me deixou na mão Única coisa talvez Que mais futuramente Eu troque É... Esses discos de freio Coloco ele com uma área de contato Um pouco maior Pra poder ter uma segurança Maior também Porque esse fininho aqui Apesar dele Já ser bastante seguro De dar conta do recado É... Outro acessório Que eu comprei Foi a luva Comprei essa luva aqui De gel Que transformou Meu pedal totalmente Mais confortável Ele tem um gelzinho Aqui na... Na palma Nos dois lados da palma E aqui na parte da frente Aí ó... Hum... Cara... Essa luva aqui Transformou meu pedal Totalmente mais confortável Tipo 70% 80% mais confortável Não... Não saio de bicicleta Sem usar essa luva E quando saio Sinto falta Pelo conforto Que ela me dá Pra... Pra poder pedalar Porque... Deixa eu mostrar aqui Porque... O punho dela É um punho mais seco Então... Não é um punho confortável Então acaba transformando o pedal Em... 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 Em outro... Outro nível Aí me pergunta Jeanzão O que... Tu trocaria na bicicleta? Hoje Se eu tivesse grana Eu trocaria os passadores Colocava o passador Da Shimano Trocaria... É... A catraca aqui atrás O K7 No caso ela é K7 Né... Colocaria Shimano também Ou colocaria... Um outro maior É... Talvez eliminaria... Três coroas Colocaria duas Ou até uma Pra eliminar... É... Essa marcha aqui Pra não me incomodar mais Se eu tivesse um pouco mais de grana Do que... Pra poder trocar os outros conjuntos Eu trocaria esse pedal aqui Colocaria um pedal Com clipe de um lado E plataforma do outro Pra usar nos dois No caso é pra trabalhar Usaria a plataforma E pra fazer pedal mais longo Usaria o clipe E... Trocaria o movimento central Colocaria um com melhor qualidade Pra não... Pra não me deixar na mão Futuramente E também... Trocaria aí os pneus Por um pneu Com cravo baixo Que daria pra... Pra usar em terra... Em terra também Asfalto e terra Esses são os... Aí os... Os equipamentos que daqui... Os acessórios da bicicleta Que eu trocaria Aqui o... O câmbio traseiro É um câmbio bom Não acho necessidade de... De trocar Talvez também Mas futuramente Trocaria esse... Se não desse pra trocar O conjunto Trocaria... O... 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 Trocador aqui da frente Em questão de freio Só trocaria depois que... Eu tivesse trocado outras peças do conjunto Porque eu acho que tá me suprindo bem Esse... Esses discos de freio Freio hidráulico Já falei... É a melhor coisa que... Que eu fiz comprar nessa bicicleta É outro nível Freio hidráulico é outro nível Então é isso aí Falta colocar aí um... Um suporte de caramanhola Mas eu levo garrafa então... Nem... Nem esquento com isso Esse é um acessório que pra mim hoje não... Não me faz falta porque... Eu levo garrafinha de água Pra onde eu vou É... 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 Meu caramba que sujo... Então Janzão... Tu recomenda comprar essa bicicleta? É... Vou falar que não Apesar de... Ser uma bicicleta boa Ser uma bicicleta bonita Não recomendo... É... Aconselho vocês... É... Juntar uma grana... Um pouco maior... Pegar um quadro... Um pouco melhor... Que tenha pelo menos... Um reconhecimento maior... É... Uma KSW... Que não... Apesar de ser o mesmo valor... Ele... É... Eu acho que a qualidade é melhor... Do que essa... XKS que tu não encontra... Nem o quadro... Separado pra vender... Não é um quadro que foi feito só pra linha... Diferente da KSW... O outro... O Groove... Ou qualquer outra marca aí que... Tu encontra o quadro separado... Pra poder vender... Bicicleta que nem eu falei pra vocês... Eu sou uso urbano... E já deu todos esses problemas... Deu problema já... Na... No movimento central... Que tá estralando... É... As marchas... Não tem quem consiga regular... Já levei duas vezes... É... Pro mecânico regular... E não regula... Já fiz regulagem fina... Não regula... Ou sobe tudo... E não desce... E quando desce... Desce pulando duas... Três marchas... Já quase caí com a bicicleta... É isso aí... Questão de conjunto... O conjunto é bom... Não é um conjunto ruim... Pulo valor... Foi pago em 1399... Eu acho... Na bicicleta... Não é um conjunto ruim... Porém... Se você juntar uma grana... Dá pra comprar uma bicicleta um pouco melhorzinha aí... Pra poder fazer... Esses pedais... Ser um pouco mais confiáveis... É... No pedal... Já furou pneu uma vez... Eu coloquei fita antifuro... E a fita antifuro... Ela... Ela dobrou... E acabou cortando... Um... Um pouquinho do pneu ali... Mas fiz o remendo... Já tá há dois dias... O remendo ali... Não esvazia o pneu... Tá calibrado... Tá top... Então... Até o momento... Tá legalzinho... É... Espero que não... Não saia tão caro também... Pra poder fazer essa troca... Porque... Sabe aí... Que o cara já escolhe uma bicicleta... Meia boca já... Pra não gastar tanto... Eu fico triste porque... Eu escolhi essa bicicleta a dedo... Demorei um monte... Pra achar um... Um... Um conjunto legal... Pra poder fazer um pedal... E desde que eu recebi a bicicleta... Já tive vários... Vários problemas com ela... É... Demorei um monte... Um monte mesmo... Pra poder escolher... Entre várias que eu procurei... Essa aqui foi um custo-benefício... Que eu tinha achado que seria bom... Porém... Deu todos esses problemas... Então é isso aí rapaziada... Espero que vocês tenham... Curtido o vídeo... E mais pra falar sobre a bicicleta... Sobre... Tudo o que aconteceu nesses dois meses... Foram bastante coisa... Então se gostou do vídeo... Deixa aquele curtir... Se inscreve aqui no canal se não é inscrito... Beleza? Valeu... Falou... Fui! Tchau! Tchau!